Antes de se cuidar do pai, eu tive que dar a oportunidade de assistir um estetapão no mundo inteiro, um panorama de dança aqui no Rio de Janeiro, a gente atuou, um panorama de dança aqui no Rio de Janeiro, e tudo assim, aqui, eu acho que é mais fácil passar nesse meio, fazer outros, programas de hospedação que eu disse, e foi super apena, na verdade, porque quando eu estava em isso, eu tinha que olhar, eu fui, isso aqui é muito importante, não, eu não olhava para isso antigamente, eu era convidado para trabalhar e eu comecei a fazer essa parte, eu vejo, por exemplo, esse pedaço aqui, não está no ano seguinte, e conheci lá uma mulher, eu não posso falar, chamou a Gisela Rocha, ela é uma professora de São Paulo, ela tem uma companhia em um momento chamado Terceira Luz, e ela mudou em 2000, ela mudou em 2000, com a Gisela, e a terceira trabalhadora do Rio de Janeiro, essa foi a primeira composição que a gente fez juntos, na verdade, a gente fez esse Salvador da Bahia, que foi o que se tornou aqui no Ateliê de Novos Crióricos, a gente fez o projeto inaugural, esse aqui, para vocês verem, isso aqui, enquanto assim, da Cátedora Federal, FUNAT, Fundação Cultural da Bahia, Governo do Estado da Bahia, Ministério da Cultura, e mais todos esses alunos, isso para fazer um espetáculo, claro, ela trouxe a Gisela e eu, que a gente morou em Salvador, quase cinco meses, só para montar esse espetáculo, fizemos uma audição, meus colegas bailarinos, ensaiamos e tive essa experiência maravilhosa, pessoal, isso aqui eu fiz tudo, fiz fotografia, fotografia, design gráfico, eu acho, cenário e dramáticos, isso é uma grande...